A Humanização da Religião a Serviço da Paz Proposta de Paz de 2008 Por Daisaku Ikeda Por ocasião do 33º aniversário de fundação da Soka HK Internacional, SGI, desejo compartilhar algumas propostas na esperança de contribuir para a concretização da paz duradoura. Aproximadamente 20 anos se passaram desde o fim da Guerra Fria, que manteve em suas garras a comunidade internacional por quase meio século. Outro século começou e a humanidade ainda não conhece sequer traços de uma nova ordem mundial. Em outubro de 1990, publicou-se meu diálogo com Linus Pauling, ganhador de dois prêmios Nobel. No início da obra, o Dr. Pauling expressou esta esperançosa visão, abre aspas, Na época, o Dr. Pauling chegava aos 90 anos. Tais palavras me trazem à mente a imagem amável e gentil desse grande defensor da paz. Os acontecimentos posteriores traíram as esperanças do Dr. Pauling. No início da década de 1990, anunciou-se aos quatro ventos uma nova ordem mundial, conduzida pelos Estados Unidos, país líder do processo inevitável de globalização. Contudo, logo surgiram tensões e conflitos, o sonho foi interrompido. Na realidade, a situação atual é de desordem global. Mas não podemos permitir que se travem as rodas da história. Por maiores que sejam as dificuldades, não desanimemos na busca de uma nova ordem mundial, que sirva aos interesses e ao bem-estar de toda a humanidade. Somente por meio de ações comprometidas, evitaremos que a comunidade global mergulhe num caos ainda mais profundo. Iniciativas importantes despontam nessa direção. Recentemente, mais de 75 Estados-membros e organizações internacionais das Nações Unidas participaram em Madrid, Espanha, do Fórum da Aliança das Civilizações, Unidas pela crença de que a manutenção da paz e segurança internacionais requer a superação de divergências culturais, no discurso de abertura, o secretário-geral Ban Ki-moon pediu aos participantes maiores esforços pela paz. Os senhores podem ter diferentes experiências e perspectivas, mas possuem a crença comum de que o trabalho da aliança das civilizações é crucial para conter o extremismo e curar divisões que ameaçam o mundo. Em entrevista coletiva no início deste ano, o presidente francês Nicolas Sarkozy defendeu igualmente uma política de civilização, enfatizando o humanismo e a solidariedade. Sarkozy propõe que a cúpula do G8 seja ampliada para G13, com a inclusão da China, da Índia, da África do Sul, do México e do Brasil. Já faz tempo, clamo por essa expansão do G8, com a inclusão da China, da Índia e de outros países que comporiam uma cúpula de estados responsáveis. Esse passo, acredito, possibilitaria uma divisão mais ampla de responsabilidade global. Reforço a proposta do presidente francês. Sob a bandeira da liberdade e da democracia, surgiram movimentos para a estruturação de uma nova ordem mundial, em consequência da Guerra Fria. Embora esses valores sejam de modo natural essenciais, precisamos reconhecer o perigo que, inevitavelmente, acompanha toda a tentativa de transplantar instituições e práticas específicas para a realidade de uma cultura política diferente. Mesmo já estabelecidas, qualquer negligência nos esforços para manter e fortalecer a liberdade e a democracia as levará ao retrocesso, restando apenas formas destituídas de essência. Essa foi a introdução da minha proposta de paz de 1990, poucos meses depois da queda do Muro de Berlim. Em novembro do ano anterior, fundamentei-me na leitura de A República de Platão. O autor declara que, por sustentar a busca insaciável de liberdade, a democracia nutre inúmeros desejos que, gradual e insidiosamente, apoderam-se da acrópole da alma dos jovens. Por fim, a situação foge ao controle, e um forte líder é chamado para restaurar a ordem. Dentre os zangões, preguiçosos e pendulários, uma única criatura munida de ferrão é escolhida. Dessa forma, Platão ressalta a lógica e a semelhança de retrocesso da democracia à tirania. Não eram infundadas as considerações que apresentei na época. A marcia irrefriável da globalização, centrada na economia, gerou um mundo dividido por desigualdades em escalas sem precedentes. A duração da riqueza material, por um lado, e por outro, a frustração pela injustiça econômica. Essa iniquidade estrutural é a causa, talvez o fator-chave do terrorismo que prolifera pelo mundo. A história ensina que toda tentativa para suprimir o terrorismo e crimes similares só vai piorar a situação. Isso devido à aplicação unilateral da força, sem cuidadosa análise da reação aos fatores estruturais envolvidos. A ordem mantida pela força acaba em caos. Como budista, minha preocupação maior é a mentalidade perigosa fruto desse cenário, um deslize para o fundamentalismo. Isso não se limita ao fundamentalismo religioso, assunto de tantos debates. Inclui o etnocentrismo, o chauvinismo, o racismo, e a adesão dogmática a ideologias, inclusive ao capitalismo. Esse fundamentalismo floresce em condições de caos e desordem. O que há de comum a todos é a hegemonia dos princípios e ideias abstratas sobre os seres humanos, forçados à servilidade. Sem me ater a uma análise detalhada, creio que Albert Einstein foi a essência da questão quando declarou, abre aspas, princípios são feitos por homens e não homens por princípios, fecha aspas. Não é fácil sustentar e aplicar com rigor a concepção de Einstein. As pessoas se inclinam facilmente a regras pré-estabelecidas que dão respostas prontas a questões e dúvidas. Considerando a metáfora de Simone Weil, os indivíduos e a sociedade são constantemente arrastados pelas forças de gravidade, inerentes aos seres humanos que os levam à degradação. A natureza fundamental dessa força nos induz a perder de vista o senso de identidade formador da essência da nossa humanidade. Estou certo de que o tipo de humanismo do qual a era atual necessita deve ser capaz de enfrentar e deter a queda ao fundamentalismo. É o trabalho de resgatar nas pessoas e na humanidade o papel de protagonistas só alcançado por meio de incessante luta espiritual que aprimora e equilibra. Gostaria de citar um famoso episódio que ilustra perfeitamente o confronto entre fundamentalismo e humanismo. É uma observação do grande humanista francês André Gide a respeito da experiência socialista da União Soviética. Em junho de 1936, ao saber que seu amigo, Máximo Gorky, a quem muito admirava, estava gravemente enfermo, Gide partiu imediatamente para Moscou, onde chegou um dia antes da morte do escritor. Depois de algumas palavras no funeral e de participar dos eventos em homenagem ao romancista russo, Gide realizou um antigo desejo. Durante o mês, viajou pela União Soviética. As suas memórias de viagem foram publicadas em novembro daquele ano com o título Viagem à Rússia, livro que inflamou o debate público em intensidade e proporção históricas, confundindo a opinião de intelectuais não só na França e nos países da Europa, como nos Estados Unidos e no Japão. Apesar de Gide conhecer perfeitamente o significado histórico da Revolução Russa e os acontecimentos posteriores da União Soviética, ele também, o que hoje nos choca por excesso de cautela, crava a faca analítica nas patologias do comunismo soviético que começavam a vir à tona. A grande quantidade de observações era apropriada, verificadas no curso do colapso da União Soviética. Esse, entretanto, era o período conhecido como os Anos Vermelhos, quando a luta contra o fascismo na Guerra Civil Espanhola atraía intelectuais e jovens para a esquerda. Muitos viam na União Soviética o foco de suas esperanças. A crítica de Gide, este declarado membro de esquerda, foi recebida por uma forte e ampla reação nas esferas acadêmica, jornalística e política. Embora a opinião estivesse dividida, a grande maioria estava contra Gide. Considerado por muitos como traidor, ele viu-se isolado, sem apoio. Mesmo assim, Gide não recuou. Estava, acima de tudo, determinado a manter-se fiel às suas convicções. Ele escreveu, abre aspas, Meus olhos veem que há coisas muito mais importantes do que eu próprio, do que a União Soviética. A humanidade, seu destino e sua cultura. Fecha aspas. Considero histórica, clara e concisa esta declaração de humanismo. A palavra humanidade é hoje banalizada e sem ressonância. Para Gide, continha nuances de significado nobre. Ela sinalizava o fundamento insubstituível da justiça, a base universalmente válida para a ação. Abre aspas. Há coisas muito mais importantes do que eu próprio. Fecha aspas. As palavras de Gide destacam a cultura do humanismo, uma cultura que incorpora valores universais, o espírito do respeito a si mesmo e aos outros, diferenças e diversidades, liberdade, justiça e tolerância, em prol dos quais ele estava disposto a dar tudo, inclusive a própria vida. A profunda e forte convicção de Gide foi o que o sustentou na solitária resistência à corrente dominante de seus dias. A amplitude do humanismo de Gide me relembra o ensinamento budista de que o princípio fundamental ou natureza essencial de todos os fenômenos não é encontrado em outro lugar a não ser no coração humano. Essa natureza de Buda universal, algumas vezes simbolizada pela imagem do Buda sentado sobre uma flor de lótus, é um aspecto puro, imaculado e indestrutível do coração humano. A determinação de respeitar todas as pessoas, alicerce do humanismo budista, permite-nos enxergar que tanto as diferenças sectárias como as ideológicas, culturais e étnicas nunca são absolutas. Essas diferenças como a ordem e a organização da sociedade humana são relativas, deveriam ser tratadas como conceitos flexíveis que precisam ser constantemente avaliados para melhor servir às necessidades humanas. estes critérios deve permanecer, este critério deve prevalecer para que as pessoas se tornem protagonistas do próprio destino. Não se trata de princípios abstratos. Nos escritos budistas encontramos também esta passagem abre aspas O repositório dos 84 mil ensinos representa o registro diário da existência de uma pessoa. Este repositório dos 84 mil ensinos está contido em nossa própria mente. É uma ilusão pensar ou supor que o Buda, a lei ou a terra pura existem em algum outro lugar e buscá-los fora de si próprio. quando a mente encontra boas ou más causas cria e evidencia aspectos do bem e do mal. Fecha aspas Embora a frase 84 mil ensinos seja uma expressão usada para se referir a todo o conjunto dos ensinamentos dos ensinos de Shakyamuni enquanto Buda pode ser interpretada como tudo o que esse mundo abrange de distinções e diferenças reconhecendo que em essência tudo isso existe em cada ser humano precisamos nos esforçar para atingir esse plano livre da consciência discriminatória em que a dignidade comum a todos os seres humanos seja claramente reconhecida este deve ser o nosso ponto de partida e de chegada esta postura contrasta totalmente com as ideologias descritas em geral como fundamentalistas que conduzem a ênfase ou apego excessivo a diferença a mais de meio século o crítico literário japonês Kazuo Watanabe dedicado a pesquisa e a tradução da filosofia humanista francesa apresentou uma análise da onda de fanatismo que caracterizou a segunda guerra mundial sua reação foi umbrado pela humanização da religião abre aspas a segunda reforma religiosa deve ser empreendida por um novo lutero um novo calvino apesar de parecer estranho o único caminho para isso é a humanização da religião isso significa a necessidade de rejeitar os aspectos da religião que agem como um ópio e reconhecer que o próprio Deus existe para servir a humanidade precisamos refletir sobre a limitação e a fragilidade humanas que nos tornam instrumentos fáceis escravos daquilo que criamos devemos ensinar isso aos outros e assumir a responsabilidade por todos os seres humanos iluminação conquistada desde o renascimento fecha aspas a realidade do mundo religioso de hoje 60 anos depois de Watanabe apresentar essa proposta radical nos leva a considerá-la um desafio não respondido a evidência mais simples disso é que a palavra fundamentalismo aparece com mais frequência associada à religião não podemos permitir que esse desafio continue sem resposta seria consentir que a religião se torne um fator de conflito e de guerra minando o próprio potencial na construção da paz em 1993 as enfraquece estimula estimula nelas o que há de bom ou o que há de mal elas tornam melhores mais sábias ou menos sábias fecha aspas Essas acredito são perguntas que precisamos fazer a todos os grupos religiosos incluindo obviamente o budismo se quisermos ser bem sucedidos quanto a humanização da religião Eli Weasel Prêmio Nobel da Paz examinou o fanatismo e o ódio que inevitavelmente acompanham o dogmatismo e o fundamentalismo criou a fundação Eli Weasel para a humanidade que patrocinou várias conferências internacionais sobre o tema abre aspas a anatomia do ódio fecha aspas Weasel descreve assim a sua motivação abre aspas Como explicar a atração pelo fanatismo que tantos intelectuais demonstram até hoje o que pode ser feito para imunizar a religião contra essa influência desde o início da história somente o homem sofre de fanatismo e ódio e somente ele pode combatê-los de todas as criaturas somente o homem é capaz de odiar fecha aspas este é o brado irreprimível da consciência expressão veemente da necessidade de ser de ser humanizar a religião quando criança Weasel perdeu toda a família no holocausto ele foi separado da mãe e da irmã em Auschwitz testemunhou a morte do pai em Bushenwald as palavras de Weasel sobrevivente do inferno nazista a forma mais terrível de fanatismo tem preso o significado tem peso e significado especiais exprimem de forma clara o impasse que a humanidade enfrenta o apego a questões secretárias à custa dos esforços para humanizar a religião tornará as pessoas mais fracas mais maldosas e tolas esse fanatismo dará à religião aspectos destrutivos à maneira do ópio que podem gerar conflitos e guerras não há necessidade de mencionar exemplos específicos do fundamentalismo a qual Weasel alude pois esse aspecto obscuro e destrutivo da religião tem marcado toda a história da humanidade de fato a humanização da religião é uma tarefa que está diante de nós como um desafio a ser superado se quisermos avançar avaliar os impactos positivos e negativos da religião e da crença religiosa sobre a história da humanidade é tarefa complexa a qual não me vou a ter aqui mas diante do desafio não respondido de humanizar a religião devemos assegurar que ela tenha neste século o poder de elevar e motivar o ser humano além de contribuir para a concretização da felicidade e da paz nesse sentido tenho observado com interesse o pensamento do grande historiador do século 19 Jules Michelet em relação à religião Michelet viveu numa era conhecida como Renascença Oriental da mesma forma que a redescoberta da Grécia Antiga e da civilização romana foi crucial para o renascimento cultural europeu em meados do século 19 as culturas orientais da Índia e da Pérsia despertaram grande interesse na Europa isso representou uma tentativa de ir além dos limites espaciais e temporais da visão cristã de mundo em alguns aspectos a tendência daquela época assemelha-se a atual era da globalização em A Bíblia da Humanidade Michelet escreve abre aspas A referência à comunicação global pelo fio elétrico nos faz lembrar a nossa própria sociedade da informação em meados do século 19 surgiu a moderna civilização científico-tecnológica somada ao caráter otimista de Michelet contribuiu para as expectativas virtualmente sem limites que ele tinha pela expansão das fronteiras da civilização com a compreensão unificada do mundo num nítido contraste nossa era mostra sinais irrefutáveis do declínio da civilização industrial moderna na advertência feita pelo relatório do Clube de Roma Os Limites do Crescimento proposto há mais de 35 anos existe senso de esterilidade em pessoal que ronda a rápida expansão da sociedade da informação é difícil encontrar algo que se aproxime do entusiasmo de Michelet pelas possibilidades de expansão das tecnologias de comunicação que se harmonizem com a alma da terra na era de Michelet os europeus capazes talvez de relativizar a própria civilização sentiam confiança na extensão ilimitada das possibilidades humanas esse espírito da era é claramente refletido na própria afirmação de Michelet a respeito da religião que ele pretendia humanizar para Michelet a bíblia da humanidade não se limitava ao velho nem ao novo testamento mas incluía virtualmente os textos sagrados de todas as civilizações clássicas do mundo declarando que o autor é o gênero humano Michelet examina e compara cuidadosamente o Verda e o Ramayana da Índia o Charnamere da Pérsia e também as obras antigas do Egito e da Assíria o estudo finalmente conduz Michelet a audaciosa conclusão abre aspas a atividade moral compreende a religião e não está nela compreendida fecha aspas essa declaração representa necessidade clara e inflexível da humanização da religião uma rejeição de elementos religiosos que transcendam ou precedam o ser humano Michelet declara abre aspas viu-se o perfeito acordo da Ásia com a Europa ou dos recuados tempos com a nossa idade moderna viu o que em todos os tempos o homem pensou sentiu amou da mesma maneira portanto numa só humanidade uma só humanidade um só coração e não dois a grande harmonia através do espaço e do tempo encontra-se restabelecida para sempre fecha aspas da perspectiva da era atual cheia de desconfiança e frustração é difícil não nos sentirmos distanciados da visão de Michelet seu hino de esperança pela humanidade resultou no alvorecer da civilização moderna e hoje seu pensamento nos parece utópico e ingênuo a investigação de Michelet quanto a genealogia do florescer humano desde a Índia e a Grécia antigas por toda a idade das trevas do período medieval até a renascença e a revolução francesa foi profundamente contestada pelos acontecimentos históricos posteriores o século 20 viveu duas guerras mundiais os horrores de Auschwitz e Hiroshima isso nos convence da natureza dúbia do conhecimento da ciência e da tecnologia não podemos porém como diz o ditado jogar o bebê fora junto com a água do banho abre aspas sejamos homens eu volo peço e dignifiquem-nos com novas grandezas inauditas da humanidade fecha aspas eu concordo precisamos ouvir o clamor de Michelet não perder de vista o pensamento defendido por ele humanidade deve desempenhar o papel central na criação da história em todas as suas formas incluindo a religiosa o sucesso de nossos esforços em prol do humanismo dependerá de nossa habilidade para abraçar compartilhar e transmitir essa postura às futuras gerações esse louvor de Michelet ao ser humano incorpora um dinamismo muito distante da ideia vaga fraca e indeterminada da palavra humanismo na realidade o que existem são personificações do humanismo isto é imitações de liberdade que nada fazem para frear o ego ao contrário o humanismo de Michelet sustentava-se por um forte autodomínio pela crença da natureza e na essência normativa do espírito humano na parte final de a bíblia da humanidade Michelet expressa sua convicção de que ele permanece na legítima herança da história abre aspas desde a Índia até 1789 desce uma torrente de luz o rio do direito e da razão fecha aspas ao afirmar que abre aspas uniforme em todos os perigos da sua idade sobre a sua base sólida da natureza e da história replandece a eterna justiça fecha aspas Michelet baseia-se na verdade na razão e na justiça dominando a si próprio recriando a si mesmo ele expressa a forte determinação de ser o protagonista da história se o seu louvor generoso à humanidade é uma força centrífuga por outro lado a autodisciplina e o autodomínio agem como força centrípeda o próprio equilíbrio entre essas duas forças é essencial para o funcionamento saudável da alma humana embora o conceito que Michelet fazia a respeito do direito diferencia em termos de considerações importantes do Dharma a lei que o budismo afirma existir inerente a todas as formas de vida sustenta semelhança com a admonestação final do Buda e a seus seguidores abre aspas vivam como ilhas em relação a si mesmos sejam seu próprio refúgio sem ninguém mais como refúgio tenham o Dharma como uma ilha o Dharma como seu refúgio e nenhum outro mais fecha aspas esse tipo esse tipo de autodomínio e autoconfiança em busca da verdade é tão essencial hoje quanto nos tempos antigos para os que procuram ser verdadeiramente humanos atores principais no drama da vida como Kazoo Watanabe observou os seres humanos possuem uma espécie de limitação e fraqueza são instrumentos escravos aquilo que criam utilizando a frase de Gabriel Marcel Les hommes contre l'humain essa limitação e fraqueza faz com que as pessoas ajam contra a humanidade frustrando a tentativa de sermos os protagonistas na criação da história no século XX em que a ideologia atingiu a condição de valor absoluto e todas as formas de fanatismo estimularam guerras e violência oferece a mais triste testemunha desse fato observamos aqui não a justiça universal da qual Michelet fala mas declarações parciais e particulares de justiça cada qual apelando a fraqueza e a limitação dos seres humanos cada qual clamando pelo próprio poder absoluto e tentando se livrar da luta desesperada esse é o maior perigo do desvio desenfreado em direção ao fundamentalismo inconscientes da miséria que resulta dessa busca fanática das declarações parciais e particulares de justiça a maior das pessoas é incapaz de resistir ao canto de sereia dessas alegações se quisermos conter esse desvio não podemos permanecer como espectadores passivos o verdadeiro humanista sempre combate o mal o humanismo não é só uma palavra é um conceito com ambos os aspectos positivo paz tolerância moderação e negativo uma tendência para transcendir compromissos vagos se não podemos romper ou nos elevar acima desses aspectos negativos não seremos capazes de conter o extremismo característico especial do fanatismo Kazuo Watanabe costumava referir-se ao ensaio de Thomas Mann declarando que num período de violenta convoção foi o livro de cabeceira mais tarde o ensaio Ashton Europa Cuidado Europa tornou-se o apoio para todos os momentos Man que até o último instante da vida combateu o nazismo lança poderoso brado por ele chamado de humanismo combatente abre aspas o tipo de humanismo necessário hoje é o humanismo combatente aquele que conhece seu próprio valor repleto da convicção de não permitir que princípios de liberdade tolerância e ceticismo sejam oprimidos pelo fanatismo que desconhece vergonha ou dúvida fecha aspas Gide ofereceu entusiasmado apoio à ideia de humanismo combatente de Mann chamando-o de a mais autêntica forma de humanismo pode-se deduzir que esse humanismo provém da mesma fonte que o valor de humanidade universal de Gide a qual ele posicionava como a base da justiça e que declarou ser mais importante que ele próprio mais importante que a união soviética a que encontro ressonância com o espírito combatente do humanismo budista hoje a SGI propaga amplamente esse conceito pelo mundo e desfruta o apoio de diversos setores da sociedade acredito que isso se deva ao nosso humanismo universal que transcende estruturas sectárias e dogmáticas agindo assim assumimos o desafio tão fundamental à história da civilização a humanização da religião a chave para empreender uma vitoriosa batalha pelos ideais do humanismo reside no diálogo um desafio tão antigo e ao mesmo tempo recente quanto a própria humanidade é parte da natureza essencial das pessoas abandonar o diálogo é o mesmo que abandonar nossa humanidade sem ele a sociedade será coberta pelo silêncio sepulcral na mesma proporção que nos empenhamos em ser sábios homo sapiens precisamos nos esforçar para dominar a linguagem homo loquens através dos tempos observamos que o diálogo é condição essencial para resgatar nossa humanidade Sócrates declarou abre aspas não há maior sofrimento para um homem do que ouvir argumentos de ódio a misologia ódio a linguagem e a misantropia ódio aos homens tem a mesma origem fecha aspas o físico e filósofo alemão Karl Friedrich von Weissacker irmão do ex-presidente da Alemanha com quem tive o privilégio de dialogar em 1991 define os seres humanos como abre aspas nossos verdadeiros companheiros de vida e de conversas fecha aspas nesse sentido ele também considera o diálogo como essência do ser humano convicto de que o diálogo é o próprio sangue vital da religião encontrei-me com mais de 7 mil filósofos e líderes de vários campos de atuação aproximadamente 50 desses encontros transformaram-se em livros o primeiro foi com o historiador britânico Arnold Toynbee publicado em 1976 sob o título Choose Life Escolha a Vida encontrei-me depois com confucionistas cristãos islâmicos e hindus culturas com as quais o Japão manteve relativamente escasso contato histórico também conduzi grande número de diálogos com personalidades comunistas em termos de disciplinas meus encontros com eruditos não se limitaram a especialistas em humanidades mas incluíram físicos astrônomos e outros profissionais das ciências naturais as escrituras budistas ensinam que abre aspas imensuráveis significados derivam de uma única lei fecha aspas na condução desses diálogos baseei-me em compromissos pessoais com o humanismo budista motivo-me pelo desejo de criar pontes que unam religiões civilizações e disciplinas que contribuam para tornar o humanismo universal o propósito da nossa era a SGI participa regularmente de diálogos entre religiões por exemplo logo depois dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 representou a tradição budista num simpósio sobre o papel da religião na construção da paz patrocinado pela academia europeia de ciências e artes o simpósio reuniu também cristãos judeus e muçulmanos fundados por mim o Instituto de Filosofia Oriental IFO o Instituto Toda para a Paz Global e Pesquisa de Políticas e o Centro de Pesquisas para o Século XXI de Boston BRC estão comprometidos com a promoção do diálogo entre religiões e civilizações com o trágico legado de fanatismo e intolerância a religião necessita de um diálogo vital para transcender o dogmatismo e confirmar-se no exercício da razão e do autodomínio negar o diálogo é negar a razão de ser da própria religião A SGI considera que para promover o humanismo budista basta astear a bandeira do diálogo por mais ameaçadoras que sejam as forças do fanatismo rejeitador da desconfiança ou do dogmatismo esta é a condição sine qua non do humanismo o diálogo abandonado no meio do processo é insignificante somente a constância e a convicção o tornam fecundo como homo sapiens precisamos empreender uma luta espiritual isso requer que evidenciemos algumas virtudes generosidade resistência e sabedoria para serem dignas de nome para serem dignas do nome as religiões precisam de meios que desenvolvam essas qualidades devem promover uma mudança revolucionária nos seres humanos eis porque focalizei em meu discurso em Harvard o papel fundamental que o budismo mahayana pode desempenhar na civilização do século 21 esta é a minha convicção gostaria de analisar ações concretas e políticas que possam ser implementadas para resolver os complexos problemas globais enfrentados pela humanidade este ano marca o sexagérimo aniversário da declaração universal dos direitos humanos expressão do desejo comum de jamais permitir que se repitam os horrores e as tragédias da segunda guerra mundial a declaração consta de 30 artigos que estabelecem direitos civis e políticos de um lado de outro direitos econômicos sociais e culturais inicia-se com um nobre preâmbulo abre aspas considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade da justiça e da paz no mundo fecha aspas a declaração universal dos direitos humanos além de influenciar a formulação de políticas de governo e alicerçar convenções e instituições relacionadas aos direitos humanos inspira gerações de ativistas que os defendem quando foi adotada a declaração estabeleceu tanto a visão universal dos direitos humanos como o objetivo de concretizar o mundo livre do medo e da miséria junto com a carta das nações unidas também adotada depois da segunda guerra mundial a declaração avançou e revelou a humanidade maneiras de coexistência pacífica no século 21 o eixo horizontal espacial de uma universalidade que transcende fronteiras nacionais como defende a declaração deve ser enriquecido pelo eixo vertical temporal da responsabilidade que se estende às futuras gerações os dois são especialmente dispensáveis em nossos esforços para a construção de uma sociedade global pacífica e sustentável assim gostaria de concentrar minhas propostas em três áreas proteção da integridade ecológica do planeta defesa da dignidade humana e criação de infraestruturas de paz em outubro de 2007 foi divulgado o relatório Panorama do Meio Ambiente Global Meio Ambiente para o Desenvolvimento Geo 4 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente PNUMA de acordo com esse informe embora a qualidade do ar tenha melhorado em algumas cidades estima-se que mais de 2 milhões de pessoas no mundo inteiro morrerão prematuramente a cada ano devido à poluição a extensão do buraco na camada de ozônio que protege contra a radiação ultravioleta aumentou consideravelmente na Antártida somando-se a isso a quantidade de água doce disponível diminuiu em escala global bem como já foram identificadas pelo menos 16 mil espécies ameaçadas de extinção progressos foram obtidos em questões relativamente simples os problemas mais complexos porém ainda precisam de tratamento adequado a necessidade de ação é urgente divulgado em novembro de 2007 o quarto relatório de avaliação do painel intergovernamental de mudanças climáticas IPCC revela considerável aumento nas emissões de dióxido de carbono CO2 e de óxido nitroso N2O nos anos recentes praticamente o dobro do aquecimento verificado em 50 anos de 1956 a 2005 se comparado aos 100 anos de 1906 a 2005 persistindo tal tendência o aquecimento da superfície terrestre pode atingir mais de 6,4 graus Celsius até o fim deste século tão alta já é a temperatura da Terra que as geleiras do Ártico podem desaparecer sucedem-se ondas de calor secas tempestades inundações e outros fenômenos assustadores o relatório não esconde que essas ocorrências ameaçam seriamente a vida humana na Terra as mudanças climáticas estão na pauta de todas as recentes reuniões anuais de cúpula foram tema em 2007 de um debate de alto nível sobre mudança climática realizado na sede das Nações Unidas Mas apesar das advertências a comunidade internacional tarda em unir esforços e promover ações a integridade ecológica é assunto de interesse e de preocupação de todas as pessoas transcende fronteiras e prioridades qualquer solução exige comprometimento social de cada um de nós habitante do planeta O educador e geógrafo Tsunesaburo Makiguchi presidente fundador da Soka Gakkai salientava que as pessoas devem ter consciência de três níveis de cidadania a de nossas raízes e compromissos locais baseados em nossa comunidade o senso de pertencer a uma comunidade nacional e a compreensão de que todos nós somos cidadãos do mundo Makiguchi bradava contra o apego excessivo e exclusivo a interesses nacionais e pelo aprofundamento do compromisso para com a humanidade esta era a essência do clamor da proposta da SGI em 2002 por uma década das Nações Unidas da educação para o desenvolvimento sustentável e de nossa colaboração com importantes agências das Nações Unidas e de outras organizações não governamentais ONGs na realização e implementação da década vivemos numa era em que ações conjuntas e comprometidas pelo bem da terra e da humanidade são indiscutivelmente necessárias a ONU por exemplo desenvolve coordenações ambientais por meio do programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente PNUMA responsável por secretarias de vários tratados internacionais com uma rede de seis escritórios regionais o programa ainda elabora projetos de proteção ambiental com desenvolvimento sustentável em reconhecimento das efetivas realizações do PNUMA espera-se a expansão de sua capacidade isso ajudará na defesa do meio ambiente cada dia mais ameaçado chegou-se a um entendimento sobre esse ponto no Conselho de Administração do PNUMA Fórum Global de Ministros do Meio Ambiente reunido em Nairobi fevereiro de 2007 é necessário aperfeiçoar a estrutura institucional de coleta e análise de achados científicos para que melhor responda pela implementação dos tratados ambientais reclama-se a elevação do PNUMA de Programa para Agência Especializada Há muito tempo defendo que as questões ambientais se incluam neste século como uma das principais missões das Nações Unidas Na proposta de Paz 2002 sugeri a criação do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para o Meio Ambiente que coordene as atividades de várias agências e lidere a resolução das questões do meio ambiente global para tanto junto-me às vozes que pedem o fortalecimento e a elevação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente à categoria de Agência Especializada uma organização ambiental mundial atualmente só os países que integram o Conselho Administrativo do PNUMA participam das tomadas de decisão apoia a mudança para que qualquer país desejoso de tornar-se Estado-membro tenha lugar à mesa de resoluções considero oportuno reforçar a minha proposta de 1978 a criação de uma Nações Unidas para o Meio Ambiente acho importante o desenvolvimento de uma estrutura que possibilite a todos os Estados o compromisso com questões ambientais assim estaria assegurado um sistema de efetiva governança ambiental combater o aquecimento do planeta é um grande desafio na cúpula de Eilijendam realizada na Alemanha em junho de 2007 os líderes do G8 discutiram seriamente reduzir a metade as emissões de CO2 até 2050 ocorre que o único tratado existente para controle das emissões de gás de efeito estufo é o protocolo de Kyoto que já expira no fim de 2012 para que a redução seja atingida torna-se imprescindível o compromisso dos países especialmente os que não se incluíram ainda em dezembro de 2007 foi realizada em Bali Indonésia a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas lá foi adotado o mapa do caminho de Bali que traça o rumo para a criação de um sistema pós 2012 sem fixar cotas de emissão o mapa representa avanço os Estados Unidos a Índia e a China maiores emissores de gases não signatários do protocolo de Kyoto concordaram em participar peça a todos os peça a todos os comprometidos com o mapa do caminho de Bali que deixem de cuidar apenas das responsabilidades nacionais e adotem positivamente objetivos do interesse da humanidade enfrentar as mudanças climáticas é um desafio que nos exige ir muito além dos limites do interesse próprio é preciso construir um sistema internacional de solidariedade solicito aos maiores emissores a iniciativa de metas ambiciosas e políticas efetivas e corajosas ao mesmo tempo em que apoiam os esforços de outros países confio nessas nações no sentido de que travem uma competição construtiva para uma sadia contribuição à vida do planeta em livro de 1903 Sunesaburo Makiguchi recomendava uma competição humanitária entre os estados esta era a visão de uma ordem internacional na qual os diversos estados do mundo se empenhavam afirmativamente para influenciar uns aos outros a fim de coexistir e florescer juntos em vez de perseguir interesses nacionais menores às custas dos outros creio que o trabalho de cuidar da crise ambiental é uma oportunidade única para a construção de um mundo diferente é minha sincera esperança que o Japão ao assumir a presidência do G8 na cúpula de Hokkaido Toyaku em julho deste ano estimule ações positivas e atitudes apropriadas às necessidades da nova era com relação às formas efetivas para redução de gases estufa gostaria de tratar do processo de transformação de um país que agride o meio ambiente numa sociedade humana sem desperdícios e de baixo consumo de combustíveis fósseis o primeiro passo é a introdução de energias renováveis e medidas de conservação de energia a consciência da necessidade de mudança e o compromisso com a vida fortalecem o pensamento positivo e estimulam inovações tecnológicas a União Europeia já empreendeu passos importantes para encorajar o uso de fontes de energia renováveis um acordo firmado por chefes de estado e de governo da União Europeia em março de 2007 exige dos estados membros da União Europeia o uso de energia solar e de outras fontes de energia renovável elevando a sua costa de consumo dos atuais 6,5% para 20% até 2020 paralelamente paralelamente a isso a conservação de energia e o aprimoramento da eficiência energética também são essenciais o Japão possui rica experiência nesse campo e pode desempenhar um papel ativo colaborando com seus vizinhos e fazendo do sudeste asiático um modelo Na proposta de paz de 2007 sugeri a criação de uma organização que visasse ao desenvolvimento e ao meio ambiente do sudeste da Ásia como um piloto para a cooperação regional e a semente para a eventual criação da União do Sudeste da Ásia Seria um passo para esse objetivo de longo prazo que levaria o Japão a assumir a liderança nas questões de economia energética Além das reformas de cima para baixo pela reestruturação institucional é primordial a coragem de mudar de baixo para cima ampliando o compromisso das pessoas comuns e conscientizando indivíduos a empreender ações coletivas Essa convicção fundamentou minha proposta por uma década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável BEDS Acredito plenamente no poder do ensino A aprendizagem A aprendizagem acorda potenciais ilimitados dos indivíduos Primeiro cria posturas locais depois vai atravessando fronteiras se expande até transformar profundamente o mundo em que vivemos A SGI apoiou a produção do filme educativo Uma Revolução Silenciosa em colaboração com o Conselho da Terra o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente PNUMA o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD em 2001 e a Exposição Sementes da Mudança à Carta da Terra e o Potencial Humano criada originalmente em colaboração com a Iniciativa da Carta da Terra Essas ferramentas serviram à promoção da Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável desde o seu início Antes da DEDES o Centro de Pesquisas para o Século XXI de Boston apoiou o processo de elaboração da Carta da Terra declaração de princípios e valores fundamentais para a construção de uma sociedade global justa e sustentável No campo da proteção ambiental a BSGI fundou em 1993 o Centro de Projetos e Estudos Ambientais do Amazonas CPEAN Desde então o Centro coleta preserva e distribui sementes importantes espécies para a integridade do ecossistema da Amazônia e desenvolvem com excelentes resultados a recuperação de áreas degradadas de florestas O mesmo tempo a SGI do Canadá das Filipinas e de outros países também se dedicam ao plantio de árvores Quando me encontrei em fevereiro de 2005 com a doutora Wangari Matai Prêmio Nobel da Paz e fundadora do movimento Cinturão Verde nosso diálogo se concentrou no significado essencial do plantio de árvores Falamos de Shakyamuni que ensinou sobre o profundo valor de plantar árvores 2.500 anos atrás E do rei Ahsoka antigo governante indiano conhecido por sua renúncia à guerra e sua política de não violência com paixão e tolerância que elaborou programas de proteção ambiental dentre eles o estabelecimento de bosques de manga e o plantio de árvores ao longo de vias públicas O movimento Cinturão Verde tem contribuído para a capacitação das mulheres Concordamos que plantar árvores é plantar vida disseminar e nutrir as sementes do futuro de uma sociedade pacífica Apenas adquirir conhecimento sobre questões ambientais não basta para justificar a década da educação para o desenvolvimento sustentável É vital que os indivíduos percebam de forma tangível o valor insubstituível do ecossistema do qual eles são parte e se comprometam com a proteção dele Essa consciência seria melhor desenvolvida com a prática de plantar árvores O projeto Plantemos para o planeta Campanha do 1 bilhão de árvores promovido pelo PNUMA a princípio inspirado nas ideias da doutora Matai é uma estimulante iniciativa popular mundial para minimizar os efeitos da mudança climática Com 1,9 bilhão de árvores já plantadas durante 2007 a campanha é um enorme sucesso Em 2008 o objetivo é plantar outro bilhão Isso fornecerá importantes oportunidades de aprendizado experimental Espero que os trabalhos para a década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável sejam aprofundados à medida em que o programa avance O sucesso da década e mais importante os esforços para amenizar e conter a degradação ecológica dependem da capacidade de cada indivíduo se sentir desafiado a fazer a sua parte Precisamos pensar a respeito e discutir o que nós enquanto indivíduos ou inseridos na família na comunidade no trabalho podemos realizar no lugar onde moramos para construir um futuro sustentável e trabalhar de mãos dadas Esses esforços podem ser considerados como uma rede de ações para um futuro sustentável Não há razão para essa rede se limitar a aspectos ambientais expandindo a colaboração e as relações e cooperação a outros como redução da pobreza direitos humanos e paz poderemos construir bases sólidas de uma luta comum para solucionar os problemas com que se depara a humanidade SGI está comprometida a empenhar cada vez mais esforços pela construção dessas redes de ação Durante os anos finais de sua vida tive o privilégio de dialogar com o ex-presidente da Academia Brasileira de Letras ABL Austrigésilo de Ataíde que desempenhou um importante papel na elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos Nesse diálogo Ataíde relembrou o processo de redação e observou abre aspas A minha maior preocupação enquanto participei dos trabalhos de elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos pensando nas diversas dificuldades com as quais me defrontava foi a criação de um liame moral e espiritual entre os povos do mundo isto é estabelecer a universalidade do espírito fecha aspas Ataíde participou do texto dessa carta com a convicção de que era essencial forjar laços sublimes amplos e duradouros a fim de unir os povos do mundo de fato as relações entre países vulneráveis nas áreas econômica e política são frágeis não garantem vínculos estáveis em 10 de dezembro de 2007 as Nações Unidas lançaram a campanha Dignidade e Justiça para Todos Nós com um ano de duração para comemorar os 60 anos da declaração e transmitir o espírito nela contido os governos e a sociedade civil tem um motivo especial para plantar em cada ser humano a certeza de seus direitos repetir inúmeras vezes a importância de se criar mecanismos para a educação dos direitos humanos como fiz em minha mensagem para a Conferência Mundial contra Racismo Discriminação Racial Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância realizada em Durban na África do Sul em agosto de 2001 após a conclusão da DEDIS as Nações Unidas lançaram em janeiro de 2005 o Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos PMEDH a continuidade é da máxima importância a questão dos direitos humanos deve não somente ser debatida ativamente entre os governos precisamos estabelecer uma estrutura mundial comum de direitos humanos que esteja enraizada no cotidiano e baseada no respeito infalível e intransigente por esses direitos a educação dos direitos humanos foi considerada pela Assembleia Geral como uma das tarefas primárias do Conselho de Direitos Humanos organismo estabelecido em 2006 como parte do processo de reforma das Nações Unidas em setembro de 2007 o Conselho determinou a preparação do esboço de uma declaração sobre educação e treinamento em direitos humanos uma vez adotada essa declaração seria acrescentada aos padrões de direitos humanos regulados pelas leis internacionais junto com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e as Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos é forçoso que esse processo de elaboração considere de forma efetiva as perspectivas e preocupações da sociedade civil e que o documento resultante promova genuinamente uma cultura de direitos humanos arraigada na vida das pessoas para tanto propõe uma conferência internacional inteiramente dedicada à educação dos direitos humanos reunindo visões abrangentes dos civis embora conferências regionais e encontros especialistas tenham discutido a educação de direitos humanos nenhuma reunião internacional já foi realizada o encontro desse porte visando a sociedade civil e por ela promovida seria capaz de discutir não somente uma nova declaração mas também medidas para assegurar o sucesso do programa mundial para educação em direitos humanos agora gostaria de chamar atenção mais uma vez para os objetivos de desenvolvimento do milênio ODM a fim de estabelecer a infraestrutura social e de apoio à vida indispensável à manutenção da dignidade humana os ODM incluem metas concretas como reduzir em 50% o número de pessoas que sofrem com pobreza e fome o ano de 2007 representa a metade do caminho rumo a esse objetivo até 2015 de acordo com o relatório de avaliação do progresso das Nações Unidas há uma preocupação real de que esses objetivos não sejam alcançados nesse ritmo apesar das melhorias em aspectos como matrículas do ensino fundamental nos países em desenvolvimento e declínio da taxa de pobreza extrema e de mortalidade infantil em julho de 2007 os chefes de estados dos Estados Unidos Canadá Japão Gana Brasil Índia e vários outros países europeus assinaram a declaração do milênio o primeiro ministro britânico Gordon Brown tomou a liderança ao defender a declaração o documento confirma a importância de unir a vontade política tanto nos países desenvolvidos como nos em desenvolvimento para criar políticas corretas e reformas corretas combinadas com recursos suficientes de um as nações unidas designaram o período de 2005 a 2015 como a década internacional de ação água para a vida e 2008 e 2008 o ano internacional do saneamento nesse contexto gostaria de propor um sistema mundial que produza políticas corretas reformas corretas e recursos suficientes para assegurar o acesso a água potável e ao saneamento básico para todos os povos hoje mais de um bilhão de pessoas não possuem direito a água tratada e 2,6 bilhões não possuem acesso a saneamento adequado como resultado cerca de 1,8 milhões de crianças morrem de diarreia e por outras doenças todos os anos além disso o fardo de coletar água desigualmente sobre milhões de mulheres e crianças encarregadas de abastecer a família todos os dias repetindo além disso o fardo de coletar água cai desigualmente sobre milhões de mulheres e crianças encarregadas de abastecer a família todos os dias isso reforma as desigualdades entre sexos no trabalho e na educação doenças crônicas devido a falta de água tratada e saneamento básico prejudicam seriamente a produtividade e o crescimento econômico aprofundam as desigualdades e mantêm as pessoas no ciclo de pobreza o programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD considera superar a crise de água e saneamento como um dos desafios cruciais de desenvolvimento humano na primeira metade deste século salienta que o sucesso nesse sentido certamente fará avançar o progresso para se alcançar os ODM estima-se que oferecer água tratada e saneamento a todos exigirá um gasto adicional em torno de 10 bilhões de dólares por ano a quantia contudo equivale a apenas oito dias de gastos militares no mundo o relatório de desenvolvimento humano do PNUD declara abre aspas fortalecer a segurança humana mesmo com a conversão de pequenas quantias de gastos militares em investimentos em água e saneamento dará um retorno muito grande fecha aspas um exemplo de sistema efetivo para arrecadar recursos financeiros e auxiliar a alcançar os ODM é o Fundo Global de Combate à AIDS tuberculose e malária criado em 2002 esse sistema inova ao empenhar-se para assegurar a propriedade dos projetos aos países em desenvolvimento os programas que atendem as necessidades dos diferentes países recebem apoio e os recursos financeiros são direcionados às regiões de maior carência por meio de processos independentes de revisão em vez de aprovar orçamentos pré-determinados para cada região e doença os membros do Conselho Administrativo do Fundo representam não apenas os governos mas também o setor privado ONGs de países desenvolvidos e em desenvolvimento bem como grupos de advogados de pacientes todas as partes possuem igualmente todas as partes possuem igualdade de voz e de voto o que assegura que seus diversos pontos de vista sejam respeitados na tomada de decisões sobre essa questão propõe o estabelecimento de um fundo mundial água para vida como um passo capaz de assegurar essa forma de financiamento e de garantir estratégias favoráveis à melhoria das condições que continuam a ameaçar a dignidade de muitas pessoas segurança humana é a preocupação com a dignidade humana essas são as palavras do doutor Mahboud Ulhrak que em discurso durante conferência internacional organizada pelo Instituto Toda para a Paz Global e Pesquisa de Políticas em junho de 1997 enfatizou que abre aspas é mais fácil mais humano e menos custoso tratar das novas questões de segurança humana a favor da corrente do que enfrentar as trágicas consequências contra a corrente fecha aspas o doutor Hack um dos grandes colaboradores do Instituto Toda desde a fundação foi pioneiro no conceito de desenvolvimento humano elemento essencial do projeto abre aspas desenvolvimento humano conflito regional e governança global fecha aspas sigla Rogue 2 iniciado iniciado pelo Instituto Toda há dois anos ele escreveu que a segurança humana deveria se refletir na vida das pessoas em termos concretos abre aspas uma criança que não morreu uma doença que não se propagou fecha aspas o esforço para se alcançar os ODM além de ir ao encontro deles deve se preocupar em restaurar o bem-estar dos indivíduos que sofrem eliminar a palavra miséria do lexo humano era o grande desejo de meu mestre o segundo presidente da Soka Gakai Josei Toda o instituto foi inspirado na filosofia de paz de Toda assim continuará a promover conferências internacionais e pesquisas em apoio ao ODM desenvolvimento sustentável e outros empreendimentos para o avanço da humanidade Gostaria agora de voltar as atenções para a África seu futuro é vital na construção de uma sociedade humana que sustente a dignidade na busca por uma paz duradoura e um futuro sustentável as nações da África desde o início do início do século 21 partiram para um novo desafio com a União Africana UA cujo desempenho cresce de esperanças criada em julho de 2002 como sucessora da organização da unidade africana OUA a UA que compreende 53 países e territórios é a maior organização regional do mundo rápido rápidos progressos já criam as bases de um sistema internacional que assegure a efetividade dela como órgão supremo possui a Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo bem como o Parlamento Africano o Conselho de Paz e Segurança o Conselho Econômico Social e Cultural e o Tribunal de Justiça Ao longo dos anos venho dialogando com líderes africanos e especialistas em vários campos promovendo intercâmbios culturais e educacionais Estou convencido de que o século 21 será o século da África Anseio sinceramente que a missão da União Africana produza frutos abundantes em benefício dos povos desse continente É minha crença profunda que o Renascimento Africano anuncie o renascimento do mundo e da humanidade Está no continente africano a origem de importantes iniciativas para transformar os ciclos viciosos das tragédias humanas nas décadas recentes Isso pode ser visto por exemplo no trabalho de cidadãos sul-africanos sob a liderança do presidente Nelson Mandela para desmantelar para desmantelar o apartheid e conduzir o processo de verdade e reconciliação como também na capacitação de mulheres em ações de proteção ambiental realizadas pelo movimento Cinturão Verde coordenado pela doutora Wangari Matai do Quênia Essas iniciativas transformadoras estão despertando grande interesse e inspirando movimentos similares em todo o mundo Os anos recentes viram o fim de vários conflitos civis e militares na África Houve importantes transições para governos civis e várias partes do continente tiveram ótimas taxas de crescimento econômico Não quero com isso atenuar a gravidade das questões que a África enfrenta Há ainda conflitos como os da região do Darfur e da Somália e também terrível pobreza e condições desesperadoras de refugiados De fato muito do que se alcançou nos ODM na África sub-isariana infelizmente é insuficiente Hoje as nações africanas que se recusaram a sucumbir sob os fardos históricos do comércio escravo e do colonialismo empenham-se para forjar a solidariedade à medida em que liberam seu potencial e confrontam desafios comuns Este é um empreendimento de enorme significação A adoção da nova parceria para o desenvolvimento da África NEPAD é uma manifestação concreta dessa solidariedade É uma promessa dos líderes africanos de se dedicarem pela paz e segurança democracia governança econômica estável e pelo desenvolvimento centrado nas pessoas baseado no reconhecimento comum de que a África detém a chave do seu próprio desenvolvimento É dever da comunidade internacional apoiar ativamente esse ambicioso projeto dos povos da África Em maio deste ano a 4ª Conferência Internacional de Tóquio sobre Desenvolvimento Africano TICAD 4 será realizado em Yokohama Japão O encontro foi iniciado pelo Japão em 1993 e desde então é promovido a cada 5 anos em parceria com as Nações Unidas e outros organizadores Entre os participantes incluem-se chefes de Estado africanos e representantes de organizações internacionais É um importante fórum para fortalecer a consciência comum dos problemas que a África enfrenta e para explorar soluções Sugiro que as discussões abarquem medidas concretas para assegurar que a capacitação dos jovens esteja no âmago de todas as propostas políticas Urgem agora medidas que rompam o ciclo vicioso da pobreza de geração a geração e das precárias condições de vida Melhores oportunidades aos jovens seriam a chave da transição passo a passo para um ciclo positivo no modo de viver das pessoas de qualquer geração A TICAD promove o desenvolvimento de recursos humanos assegurando o acesso à educação básica o apoio a centros de ensino e treinamento vocacional A partir dessas realizações proponho como um dos pilares da TICAD um programa que ajude os jovens africanos a forjar seus talentos e a prepará-los para um papel fundamental na criação de um futuro mais brilhante da África Também gostaria de propor a criação de uma rede que facilite os laços de intercâmbio entre os jovens da África os do Japão e os de outras nações uma plataforma para se confrontar os desafios com que se deparam esses jovens no continente africano e em todo o mundo foi designado em 2008 como foi designado 2008 como o ano do intercâmbio Japão-África espero que os eventos desse ano do intercâmbio sejam ponto de partida para o estabelecimento de programas de intercâmbios regulares entre estudantes africanos e japoneses no auge da Guerra Fria para reduzir as tensões e a escalada da corrida armamentista propus reuniões de cúpula entre os líderes das superpotências e me empenhei numa diplomacia cidadã para encorajar o diálogo e o intercâmbio numa época em que além do confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética as tensões entre a China e a União Soviética chegavam a patamares críticos 1974 a 1975 viajei para esses três países como um cidadão comum e me encontrei entre outros com o premier chinês Xu Enlai com o premier soviético Alexei Kosygin e com o ex-secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger com esses esforços esperava construir pontes que conduzissem a melhoria nas relações fui guiado pela determinação de evitar a todo custo a confrontação nuclear em larga escala o que teria um efeito catastrófico em toda a raça humana e de dar fim às guerras que dividiam o mundo e infligiam grande sofrimento à humanidade com o término da guerra fria embora a ameaça de um confronto nuclear tenha diminuído surgiu outro perigo a proliferação nuclear em minha proposta de 2007 sugeri a transição para um sistema de segurança que não se valesse do poder nuclear propus uma agência internacional para o desarmamento que assegurasse o cumprimento de boa fé dos compromissos legais existentes no desarmamento nuclear estabelecer um consenso dentro da comunidade internacional com relação à ilegalidade das armas atômicas é igualmente essencial para a abolição nuclear como um dos elementos para tanto ressalto a sugestão publicada em agosto de 2007 pelo grupo Pugwash canadense de estabelecer uma zona livre de armas nucleares no Ártico Z-LAN a SGI como defensora de um mundo sem armas nucleares presta apoio ao chamado de Joseitoda a declaração pela abolição das armas nucleares 1957 durante a guerra fria o oceano Ártico ocupava uma posição geopolítica estratégica submarinos nucleares do Oriente e do Ocidente viajavam sob o gelo transportando ameaçadoras cargas de mísseis balísticos se como resultado do aquecimento global a camada de gelo polar diminuir ou mesmo desaparecer durante os meses de verão isso facilitaria a militarização da região da região Ártica e provocaria uma escalada internacional para desenvolver transportes exploração do solo oceânico e de outras fontes ocasionando um conflito de interesses entre os países envolvidos por essa razão torna-se urgente proibir a atividade militar na região criar um regime legal para conservar a área como uma herança comum da humanidade e estabelecer uma zona livre de armas nucleares no Ártico o tratado da Antártica de 1959 bania qualquer atividade militar no continente meridional especificamente explosões nucleares ilegais e a liberação de lixo radioativo a 60 graus de latitude sul desde então um total de cinco tratados regionais foram assinados proibindo desenvolvimento produção posse transporte recebimento teste e uso de armas nucleares e as ZELANS expandiram-se para incluir a América Latina o Caribe o Pacífico Sul o Sudeste da Ásia a África e a Ásia Central cobrindo a maior parte das terras do Hemisfério Sul as ZELANS servem de freio contra a proliferação nuclear nessas respectivas regiões além disso elas ajudam a fortalecer o movimento em direção à ilegalidade das armas nucleares junto com a Mongólia que se declarou livre de armas nucleares em 2000 cerca de 100 países mais da metade dos governos da terra tornaram-se signatários desses acordos para expressar a visão de que o desenvolvimento e o uso de armas nucleares são ou deveriam ser ilegais perante a lei internacional espero ver mais ações rumo a criação de outras ZELANS já que isso solidificaria a ilegalidade das armas nucleares como uma tendência da humanidade e conduziria definitivamente a um tratado para a proibição abrangente das armas nucleares banindo a proliferação aquisição posse e uso delas como um passo nessa direção propõe um tratado proibindo o uso militar e a desnuclearização da região Ártica com supervisão das Nações Unidas nessa tarefa o Japão país que experimentou na alma os horrores da guerra nuclear e que mantém como âmago da política nacional três princípios não nucleares de não possuir tampouco desenvolver ou permitir armas nucleares em seu território deveria tomar a iniciativa e trabalhar junto com outros estados e parceiros da sociedade civil em busca de um mundo livre do pavor atômico creio que um tratamento semelhante seria eficaz em termos da não proliferação nuclear no nordeste da Ásia todos os esforços das conversações das seis partes precisariam continuar até o completo desmantelamento do programa de armas nucleares na Coreia do Norte ao mesmo tempo o Japão deveria reafirmar o seu compromisso com a própria política não nuclear empregando todos os recursos diplomáticos para os objetivos mais abrangentes da criação de uma zona livre de armas nucleares que cubra todo o nordeste da Ásia mobilizar a opinião pública internacional se faz indispensável em qualquer tentativa de reduzir e em consequência banir as armas nucleares com essa esperança sugeriu uma década de ação dos povos do mundo para a abolição nuclear na proposta de reforma das Nações Unidas que registrei em agosto de 2006 para ajudar a concentrar energia das pessoas comuns nessa questão primordial ano passado para comemorar o 50º aniversário da declaração de José Toda pela abolição das armas nucleares a SGI lançou a exposição internacional da cultura de violência para a cultura de paz a transformação do espírito humano foi uma iniciativa para o desarmamento nuclear e pela não proliferação como defende a ONU desde os anos de 1980 a SGI organiza uma série de exposições para a conscientização pública sobre os perigos das armas nucleares colaborando com as Nações Unidas e parceiros da sociedade civil estamos determinados a continuar essas atividades trabalhando com a conferência pugwash e a todos os que compartilham o objetivo de construir um consenso entre as pessoas para a proibição e a abolição das armas nucleares consideramos esses esforços parte de nossa missão como budistas que promovem o respeito pela dignidade da vida minha próxima proposta visando a construção de infraestrutura de paz será a assinatura de um tratado de banimento das bombas de fragmentação cluster bombs essas bombas liberam centenas de explosivos ao serem lançadas matando indiscriminadamente e mutilando pessoas numa vasta área muitas dessas muitas dessas submunições permanecem sem explodir tornando-se uma ameaça à população civil anos depois encerrado o conflito e dificultando a tarefa de reconstrução até o momento 440 milhões dessas armas já foram usadas em 24 países e territórios matando e ferindo perto de 10 mil pessoas aproximadamente 70 países continuam a estocar bombas de fragmentação em 2003 foi criado a coalizão contra bombas de fragmentação rede de organizações da sociedade civil que tem o propósito de um tratado internacional para banir o uso a produção e o estoque de munição de fragmentação o movimento ganhou o corpo em fevereiro de 2007 foi realizado em Oslo Noruega uma conferência com a participação de mais de 40 governos e representantes da sociedade civil para esboçar um novo tratado que proíba as munições de fragmentação nasceu dessa conferência o processo de Oslo que a maneira do processo de Ottawa de 1997 com o tratado de proibição das minas terrestres reuniu ONGs e estados em ações conjuntas de acordo com o sistema da conferência das Nações Unidas sobre a proibição ou limitação do uso de certas armas convencionais discute-se a questão das bombas de fragmentação ainda sem progresso é desejável que o maior número possível de estados se integrem a prioridade porém é a assinatura desse tratado até o fim desse ano como propõe o processo de Oslo assim como o tratado de Ottawa alcançou na década passada o apogeu enquanto norma humanitária internacional que desencoraja até mesmo estados não signatários de usar minas terrestres é preciso que também se alcance um consenso mundial contra as bombas de fragmentação o sucesso dos esforços com o apoio da sociedade civil terá entre outras áreas impacto definitivo contra o desarmamento por fim quero tratar das perspectivas futuras das relações sino-japonesas e da criação de infraestruturas para a paz em toda a região do leste asiático 30 anos já se passaram desde a assinatura do tratado de paz e amizade sino-japonês o premier chinês Shun Lai expressou a expectativa pela conclusão desse tratado quando nos encontramos em dezembro de 1974 concordei sinceramente no mês seguinte transmiti ao secretário de estado norte-americano Henry Kissinger a esperança do premier Shun pela amizade sino-japonesa com a qual eu concordava Kissinger ficou ao nosso lado em nova visita à China em abril de 1975 discutir a importância da breve conclusão de um tratado de amizade com o vice-premier Deng Shampin que me fez portador de uma mensagem ao primeiro ministro japonês Takeo Miki negociações governamentais foram retomadas logo depois e o tratado foi assinado em agosto de 1978 inaugurando nova etapa nas relações sino-japonesas desenvolveram-se desde então intercâmbios em diversos campos continua a crescer a interdependência econômica a China já é a maior parceira comercial do Japão ultrapassando até mesmo os Estados Unidos em 2006 mais de 4,7 milhões de pessoas viajaram pelos dois países nos anos recentes líderes japoneses e chineses reuniram-se regularmente assinalando a vontade ativa de construir relações de cooperação em abril de 2007 o premier chinês Wen Jiobal visitou oficialmente o Japão e dialogou com o primeiro ministro japonês o que resultou numa declaração conjunta à imprensa definindo a política bilateral abre aspas nossos países vão fortalecer e cooperar para liderar repetindo abre aspas nossos países vão fortalecer e cooperar para lidar com os desafios regionais e mundiais fecha aspas durante a visita do premier tive o prazer de conversar com ele fiquei profundamente impressionado com a declaração que uma amizade sino-japonesa mais forte é a tendência geral e a aspiração comum aos dois países em dezembro de 2007 o primeiro ministro japonês Yasuo Fukuda visitou a China reuniu-se com o presidente Hu Jintao e outros líderes concordando com uma declaração conjunta que anunciou a cooperação em questões ambientais e energéticas resaltando dos intercâmbios de jovens há quatro décadas me ergo pela normalização das relações sino-japonesas é com profunda satisfação que vejo os passos da China e do Japão ao encontro de uma sólida parceria pela paz pela segurança e pelo desenvolvimento da Ásia e também benefício total da humanidade além do estreitamento das relações sino-japonesas abriram-se portas nas relações do Japão com a Coreia do Sul os laços fortalecidos dos três países favoreceram a cúpula do leste asiático como um palco aberto para novas modalidades de cooperação regional a Associação das Nações do Sudeste Asiático ASEAN realizou em novembro de 2007 uma reunião de cúpula onde se chegou a um acordo sobre a Carta da ASEAN que sustenta objetivos como a promoção da paz segurança e estabilidade da região assim como a diminuição da pobreza e a manutenção do Sudeste Asiático como região livre de armas nucleares no mesmo encontro os Estados da ASEAN projetaram a criação até 2015 da Comunidade Econômica da ASEAN é minha convicção que se a China a Coreia do Sul e o Japão em sintonia com a ASEAN continuarem trabalhando com tenacidade será possível consolidar infraestruturas duradouras para a paz do leste asiático Ainda em 2007 o governo japonês iniciou um programa de 5 anos para convidar anualmente 6 mil jovens principalmente da China da Coreia do Sul e das nações da Ásia para estudar no Japão como uma pessoa que defende maior intercâmbio estudantil no leste asiático tenho grandes esperanças no sucesso deste programa desejo que este crescimento de compreensão e de amizade seja para os jovens da região uma oportunidade de desenvolver um senso comum de consciência e de responsabilidade pelo futuro que eles que eles possam aprender em encontros e conversas com os agentes das Nações Unidas sobre os programas ambientais e de desarmamento promovidos pela ONU definitivamente os jovens detêm a chave do futuro a humanidade está nas mãos deles esta é a convicção comum a todos os líderes especialistas com quem conversei José Toda segundo o presidente da Soca Gakai nos ensina abre aspas o que constrói a nova era é a força e a paixão dos jovens fecha aspas abraçados com o espírito de suas palavras a SGI se compromete a forjar no coração de cada jovem o poder da solidariedade humana virtude poderosa de grandes benefícios para a vida do planeta a terra ... ... ... ...